eleitor de Ribeirão Pires, que ele vai estar e comparecer novamente às urnas para escolher o terceiro candidato seguido. Põe-se no lugar. Se for o cidadão de Ribeirão Pires, eleitor, o primeiro voto meu não valeu, o segundo também não. Faça o que quiser, coloca o Zé das Coves, aí não precisa ir na urna. Faz sentido ou não? Então, até por essa razão, no conflito, no bom senso, entre o interesse individual do Gabriel Hong Kong, interesse individual até mesmo do Luiz Gustavo, interesse individual do Podemos, eu vou optar pelo interesse coletivo do eleitorado de Ribeirão Pires. Eles escolheram. E se eles escolheram e não tem um motivo gritante, uma fraude, uma coisa absurda, eu não vou tirar o prefeito. então, por esses motivos e pelo voto que eu já distribuí aos meus pares, seu presidente, eu, com todas as vênias ao doutor Lucon, eu estou negando o provimento ao recurso. Eu, com todas as virem, eu, com todas as virem. A CIDADE NO BRASIL